Música Plantão do Ronda Gerais com informações sobre uma tentativa de incêndio em um ônibus coletivo no bairro Santa Rafaela em Montes Claros, na noite desta sexta-feira. O motorista falou como o ônibus foi interceptado. Ao contornar lá, chegando no ponto final, dois indivíduos atalharam o ônibus, dois indivíduos em uma motocicleta pequena. Mandou eu puxar a manete e já para sair, sai, sai, sai. O que nós queremos é o ônibus, você sai, não quero nem olhar o César. Já foi logo samiando gasolina, samiando gasolina no ônibus e pediu a gente para virar as costas e ficar encostado no muro. Aí após pôr fogas, saíram, saíram para o lado da BR ali. Tinha muitos passageiros na hora? Não, no momento, num ponto antes, tinha de ser a última passageira. A gente só ia contornar lá e sair de novo com a última viagem. A única coisa que eles falaram que era em represária, uma pessoa que tinha morrido. E agora, mas tinha sido matada. E agora, não sei aonde, não sei quem é também. Graças a uma intervenção rápida do motorista, o fogo foi controlado. Assim que eu vi, eu fiquei desesperado. Pensei em fugir, mas porém, o ônibus tinha sido parado em frente a uma residência e da outra vez que aconteceu, acabou danificando bastante a residência do moço. Então eu pensei que ia acontecer uma tragédia, que se o ônibus explodisse ali, o pior estava por vir ainda. Quando eu olhei, a chama, em vez de propagar, ela tinha, era diminuída. Aí eu já logo lembrei do extintor, já saí correndo, pulei a chama que estava ali na porta e comecei a apagar e deu certo. Só que no momento deu muita fumaça, aí eu pensei que não tinha conseguido apagar. Aí eu saí usando o extintor ali de tudo quanto é forma. Aí quando eu saí fora, que abaixou, graças a Deus, a chama mesmo tinha apagado. A tentativa de incêndio no ônibus nesta sexta-feira pode ter relação com incêndio nos mais de 40 ônibus da empresa Transnorte, nesta quinta-feira. Essas ações seriam a retaliação à morte de dois suspeitos no bairro Vila Telma, após um assalto em mecearia nesta semana. A polícia investiga os incêndios e se há relação nos casos. Já há algum tempo a polícia militar vem acompanhando todas essas informações relativas à possibilidade de queima de ônibus. Neste caso, nós ainda não sabemos quem são essas duas pessoas que tentaram atear fogo no ônibus. No entanto, nós identificamos o patrulhamento e procuramos juntar as informações para identificar essas pessoas. Diz denúncia 181 ou por meio do 190, passando informações sem precisar se identificar. Música 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 Legenda Adriana Zanotto